Música Música Fato a Driver, nós viemos aqui no Velopark para o Volkswagen Experience O EVT que a Volkswagen traz todos os carros da frota Nós temos aqui Virtus GTS, nós temos Golf GTI, Golf GTS, Tiguan R-Line, Passat E todos esses sendo testados aqui no Autódromo Então acompanhe Música Bom, a gente vai fazer agora o Fast Lap junto com o Proactive, tá? Proactive, sistema de segurança, linha Golf e linha Passat, opcional Porque a função dele é preparar a gente para uma possível colisão Como que o carro identifica isso? O carro começou a perder a aderência, começou a escorregar Até 3 segundos ele sem a aderência Ele vai pré-tensionar os dois cintos dianteiros Fechar as janelas e o teto solar caso ele esteja bem, tá bom? E esse controle de estabilidade vai estar todo em conjunto Para evitar que a gente perca o controle do carro durante o exercício Outra vez? Tá ligado agora então Tá ligado, a gente tanto que a gente está andando no modo Eco Tá? Tô usando o Pedal Shift, as borboletas, né? E o modo de condução no modo Eco Legal Beleza? Beleza Qualquer dúvida, só perguntar Tá bom? Vamos lá? Obrigado Dizem que eu vou olhar Obrigado Graças Vamos retornar pro Box Cara, isso que é o modo Eco do judeu E a gente está andando no modo Eco Conseguiu sentir direitinho? Não Vê, ó O vidro não fechou até o final Por quê? Que quando o airbag abre Ele gera uma pressão dentro do carro Então o próprio chefe deixa um pouquinho aberto Para liberar essa pressão E a gente tem até uma abertura mais rápida de airbag Beleza? Show de bola Valeu mesmo Essa é a esquerda Essa é a esquerda Boa, ela é mais fechadinha que tem Essa é a esquerda Como ele é bom de curva, tá? É bem estável Se quiser ter uma distância para ele Precisa aproveitar melhor Para você ter uma retomada mais bacana Você vai que nem encher um motor Ele tem o mesmo desempenho Quase o mesmo desempenho do Wolf Porém ele é mais confortável Ele não é tão duro Se você voar do GTI Sim Exatamente Ele é mais confortável É o que é outra proposta também Se eu houvesse muito cuidado naquela curva lá embaixo Uhum É Isso 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 aí Vou cuidar com essa curvinha aqui Sem colocar o pelo ali, né? Sim Ah, estou bem em breve Está livre a frente, né? É que eles já deram uma volta no Passat, né? Aham Olha aí, você viu? Pô, legal Já deu uma? Deu Esse negócio de lado É Tchau, tchau. Tchau, tchau.